Hoje nós estamos comemorando mais um ano da nossa festa em homenagem à Cadeira. E é com o coração que o fazemos, porque nós sabemos quantas noites o Chico, noites também frias, não é? Hoje o Chico subia essas escadas com dificuldade, mas uma alegria no coração para o reencontro dos amigos. Então aqui estamos nós para mais uma vez nesse reencontro que ele. O tema que escolhemos hoje é porque sempre nas mesas redondas, tantas perguntas nos chegam nas mãos, perguntando, casei com o marido certo, por que tem os filhos que tem, por que se briga tanto em família, e por que, por que, por que, por que, por causa de nossas escolhas, as dúvidas. Então o tema é nossas escolhas, e como escolher? É tão difícil as escolhas na existência, todos estando sempre numa disfuncação. Chegamos desde criança, belestada, caminho reto. Os nossos pais nos indicavam, ensinando a caminhar. Começamos gatinhando, depois ficamos em pé e vamos caminhar. Mas chega o momento de nossas vidas que há gamificações. Então ficamos sem saber se aqui ou ali, que caminho tomar. É quando começamos a malvorecer e a crescer. Se você solta uma criança que está gatinhando, depois dessa reta, e ela se encontrar na gamificação, ela não sabe se toma a esquerda ou a direita. É natural, a criança para e fica sem saber o que fazer. Qual é a escolha do caminho? Nós crescemos e quase sempre não amadurecemos, e as escolhas vão ficando difíceis. É sempre a escolha que nós nos entendemos e perguntamos o porquê. E quando nós não temos resposta, a gente diz, ah, é o destino. Mas que destino nos fez? Ninguém nos empurrou, na maioria das vezes, para este ou para aquele caminho. Então, é o tema que realmente se enquadra a todos nós. E como começam essas escolhas? É uma boa pergunta. Como elas começam? Quando amadurecemos, as escolhas quase sempre estão naquele vale aberto do nosso pensamento. É um terreno fértil do nosso pensamento. Por que é um terreno fértil? Porque o pensamento é que você vai semeando todas as ideias. É como um jardim. Você pode plantar rosas, pode plantar também cravos, pode plantar pé de alfaz no seu jardim, mas pode também nascer de meninas. Então, o pensamento, ele vai voltando todas essas ideias, porque através de todas essas oportunidades, vão crescendo. E é difícil você selecionar esse pensamento, minuto a minuto, segundo a segundo, porque eles brotam e brotam constantemente. Mas o pensamento bate a palavra. Da palavra, é mais difícil, porque você pensa e ela vai se transformando quando você menos percebe e falou o que pensou. É tão comum se dizer, a maneira que você tem o que diz a lei, eu sou, mas super o pensamento se transforma com palavras. E essas palavras se transformam em ações. E é isso que é difícil em nossa vida. Porque essas ações vão se formando e formando, e essas ações, automaticamente, vai se transformando em hábito. Porque são ações que vai se fazer no hábito do dia a dia, de todas as horas. E esse hábito, que é o mais difícil, vai formando um caráter. Então, vejamos, do pensamento, da palavra, da palavra, da ação, da ação, o hábito, do hábito do caráter. E é por isso que diz o provérbio, que vim com quem é, vim com quem é, vim com quem é. Porque é o hábito, você vai automaticamente acolhendo isso como se fosse realmente no dia a dia da sua vida. Você veja, esse criança me tornou-nos a levantar os covos mentes. Você sai da cama, vai automaticamente acolhendo os dentes. Porque foi um hábito. Então, o problema começa no pensamento. Você tem que escolher os pensamentos. E como se escolhe os pensamentos, eles brotam como borbulhões. Principalmente a nossa era da teologia hoje. Você vê, porque a palavra fez a visão, e a visão voltou o pensamento, e o pensamento fez ação. Por exemplo, é inevitável o homem ter uma bela mulher, exibindo, quase se diminua, numa televisão. Qual será o pensamento que lhe brota? Nós sabemos bem qual é. Então, automaticamente é inevitável. Mas ele deve corrigir esse pensamento. Por que ele deve corrigir? Porque no evangelho, ele já viu que não se pode aconterar nem o pensamento. E se ele está vendo a visão dessa mulher ao lado da esposa, então o pensamento tem que ser portado na hora. Então, é tão difícil do pensamento das palavras, da palavra, das escolhas, da escolha, o hábito, do hábito, ao caráter. Há um provérbio de Bérez Bérez. Bérez Bérez é um ovo nômade que nasce e cresce no deserto. Mas ele não se localiza nunca numa cidade. Ele vai de uma cidade a outra. Ele tem um provérbio fantástico. Veja, ele é um deserto, mas é de uma inteligência, esse provérbio. Escolhe e vencerás. E se não há motivo para escolher, escolhes. Ou perderás. É um provérbio de uma intelectualidade. Nós temos que escolher. Porque se nós não escolhermos, não seremos escolhidos. E isso é um perigo. Sermos escolhidos sem querer. Então, o processo das escolhas na vida da gente, muitas vezes é a dificultação. Será que nós deveríamos ir para a esquerda ou a direita? Qual foi o nosso primeiro pensamento? Será que nós estamos sempre escolhidos por alguém que nos chama para a esquerda? Que nós deveríamos ir para a direita? Aí começa a nossa escolha. Ou nós somos escolhidos, ou vamos perder se escolhidos. E se escolhemos, talvez venceremos o que nós quisermos. Então, as escolhas em nossa vida, é sempre, automaticamente, essa continuidade de existência. Nós, você sabe que nós estamos fazendo o nosso acervo. Se bem que, com a nossa pausa de enfermidade, paramos um pouco. Mas, procurando um dia desses, lendo as mensagens, nós achamos uma mensagem que eu li, repito, muitas vezes. Essa mensagem tem muitos anos, tantos anos, que ela foi deixada por nosso irmão Joaquim, no jogo. E é a mensagem de um companheiro, que ele, sempre que ia ao Chico, ele levava os pedidos e as dificuldades que ele tinha na casa espírita. Na época, em que o Chico podia fazer isso, aos sábios, eu recebi meus amigos, e eles colocavam e eu lhe via a mensagem. Essa é uma mensagem que o doutor Peixeira, pela validade que ela tem, pelos anos que são. Essa mensagem, essa mensagem, foi pedida por doutor Peixeira, que não se publicasse em noticiário, em lugar nenhum. Porque, realmente, não poderia ser divulgada, primeiro, porque era de um companheiro. Segundo, porque é bem, é de seu respeito. E era bem, pelo espírito de doutor Peixeira. E nós sabermos, na profissão de doutor Peixeira, quantas escolhas ele teve que fazer. Então, quando nós estávamos lendo a mensagem, lembramos do nosso tipo. Como ela não foi publicada, porque ela permaneceu em sempre ter a pedido do nosso irmão, mas hoje, numa reunião de amigos também, para ilustrar o nosso tema, nós vamos lhe dar em toque. Resposta. Eu não digo de quem perguntou se pode ter até alguém descendente dentro daquilo. Filhos, Jesus nos abençoe. Sim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Todos os empreendimentos do mundo servem para meios de buscarmos a Deus. Entretanto, em doutrina espírita, restaurando o Evangelho, já nos situamos em obras do Senhor e em Suas mãos, sem ter o recurso de escusar compromissos outros que em serviços do mundo, que, contanto respeitados, já não nos, já não, não se compadecem com a urgência da construção espiritual sobre nossa responsabilidade, a começar de nós mesmos. Com isso, não querendo dizer que os companheiros de espíritas deixem de buscar tarefas que se juntem e inobrecê-los. Estamos em uma escola de livre, a Bíblia, respeitando todo irmão, é livre, para assumir obrigações que desejam. Cremos, porém, que não nos compede inclinar atividades espíritas para manifestações políticas. De vez que já nos achamos no Partido do Cristo, que Deus, que inclui as criaturas e todos os partidos felestes por nossos irmãos, são de deveres de trabalho e abenegação. Estamos no mundo desencarnados e encarnados a serviço do Evangelho, mas não buscar empanhar o mundo responsabilidades que nas nossas vidas foram emprestadas pelo Senhor. Esse companheiro já era espírita e ele já estava dentro de tarefas espíritas, tarefas enobrecidas dentro da casa espírita. Então, automaticamente, ele teria que abdicar muitas dessas tarefas espíritas para certificar a política, sem dúvida nenhuma. E, como diz aqui no Evangelho, na mensagem, competir a ele decidir. E nós sabemos que o Dr. Bezerra, antes de ser espírita, ele foi político. Ele saiu da política para ser discrita, depois. Porque ele já começou a ser espírita, ele estava com dificuldades. Então, esse processo de escolhas ficaria muito difícil para esse companheiro que pediu a esse conselho, de, na época, poder condenar toda, combinar aquelas tarefas que a política podia oferecer e pedir também a ele com as tarefas do próprio Evangelho. Nós vemos que, na muitas religiões, dirão os companheiros, ah, mas eles também são religiosos e são políticos. Mas nós vemos que dificuldade teve a própria igreja quando ela estava dentro daquela política de mando e que ela teve que ligar-se aos processos de reinados, inquisições, dentro do catolicismo. Então, essas dificuldades que nós vemos e sentimos são escondidas. Por quê? Nós sabemos que, muitas vezes, as pessoas nascem com uma vocação. São vocações que nós trazemos no passado e que, depois, nós vamos buscando outros caminhos e vamos, automaticamente, crescendo e crescendo e buscando, através de todos esses caminhos, aquele melhor que nos pareça melhor. são as escolhas da vida. Na profissão, por exemplo, sempre que um garoto ou uma garota com 17 anos, 18, temos que procurar, desesperada, para entrar nesse lugar. Claro que, vibração, paz, ela tem pressa e os pais, muitas vezes, mais ainda. E nós pensamos, será que já sabe o que quer? É tão difícil para uma criança não trazer uma recordação forte para o passado, ela chegar e ser presente em temporalidade e saber exatamente o que quer. ela precisa ter maturidade, se empenhar muitas vezes até conviver com alguém, com qualquer pessoa daquela profissão para saber se ela vai resistir os imates dessa profissão. E não pensar que ela precisa entrar na glória dela, dos companheiros, dos amigos e por orgulho e vai lá que já entrou na faculdade. Seria melhor que depois mesmo se se arrependesse, saísse, procurasse outra da escolha que competisse com sua própria afinidade, de caráter, de hábitos, de compostura. Muitas vezes dizem, mas eu quero publicidade. Para uma pessoa tão tímida, com tanto problema de falar em público, mas a companheira então e ela acha bonito e acha facilidades hoje, ou então outra diz assim, acha tão bonito ser dentista e que depois falava, não aguento ficar fechado em aquele consultório, com aquele motorzinho. Ou então, escolhe o medicina e diz, ah, meu Deus, mas tanto sangue, tanta desgraça para ganhar com pouco, também não gosta. Então, hoje os professores, a gente vê que antigamente quando alguém ia fazer o normal, que era o curso da professora, que tinha vocação, ia comigo no marco, se internava e ia questionar para ser professora. Mas hoje, hoje precisa ter muita vocação para ser professor, não é? Porque não pode pensar em salário, não pode pensar em facilidade, não pode pensar em honras. Então, tem que dizer assim, será que eu aguento? É isso que eu quero? Ensinar criança mal criada que às vezes não tem educação no lar? isso tudo precisa se perguntar se às vezes uma garotinha é um garotinho, não aguenta o desaforo de um colega. Então, às vezes vai crescer e ele tem um avião muito comunista, é preciso escolher uma profissão que possa se governar e não às vezes aquela que acha mais valorosa. nas profissões na idade é muito difícil realmente a pessoa escolher com tão pouca idade, a não ser que já tenha uma memória tárgica que venha do passado e que ela esteja, diz assim, ah, eu quero fazer porque é o que eu gosto que eu vou fazer. Mas às vezes chega alguém e diz, minha filha, ah, você vai fazer, Frederica, esse é o avô. E pra quê? aí eu vou fazer a democracia, a medicina, a odontologia. É, não quero tentar, né? Então, isso não é uma escolha. É uma má escolha. É aquilo que falou o provérbio, aquele provérbio árabe. É quem eles escolhem. É a faculdade que vai escolher. Não é ela que vai escolher a faculdade. porque é naquela que ela entrava a faculdade. Agora, ela não escolheu. Foi a vida que escolheu ela? Também não foi, não. E que escolheu porque ela pôs o pai naquela que ela teve mais facilidade, precisava menos nota, ela entrou. Então, na profissão também tem muita gente que escolhe uma alma. E no casamento? Ah, o casamento é uma tragédia. A escolha do casamento é uma tragédia. É por isso que os casamentos dificilmente eles dão confinidade. Porque às vezes se escolhe porque a pessoa é simpática, é bonita, ela tem uma boa conversa, ou ela tem dinheiro, uma porção de coisas que nós desejamos. Mas será que assim é a escolha para que a vida continue passo a passo, tempo a tempo, hora a hora, junto com aquela pessoa? E é por isso que no casamento, na família, ah, como tem aquelas perguntas na mesa retomando. Mas será que eu casei com a pessoa certa? Bom, eu não sei se ela casou com a pessoa certa. Os espíritos dizem que com a errada ninguém casou, porque escolheu. Assim responderam os espíritos certa vez. Então, a pessoa errada ninguém casa. Sim, não casa, porque quem escolhe é quem quer se casar. Então, no matrimônio, na vida dois, é tão difícil a gente saber escolher. E como se escolhe? Dando tempo para o tempo. Talvez não como hoje, não se tem tempo nenhum, porque a gente escolhe quase que pelo sexo, que dizem nos jovens. Mas como é que eu vou saber se eu não tiver uma vida sexual, se eu vou gostar de viver com aquela pessoa? Meu não se vive 24 horas por dia só porque não segue seu convênio. É preciso combinar com tantas outras coisas. Então, se salse e procura por essa parte, é o problema da profissão. Preciso também porque se escolhe. Se é uma pessoa indesejável, de mau gênero, pequena, ou uma pessoa que tem vícios, que tem dificuldades então você não vai escolher, ou mesmo porque aqueles cinco itens nossos, maus hábitos, não tem bom caráter, não tem sabendo, então, escolheu qual. Vai ter que separar, para depois que esse vai saber escolher outra vez, e na segunda vez, vai tentar saber se escolhe bem. Então, lá vem o problema das escolhas. Meu Deus, e a escolha dos amigos? A escolha dos amigos, quanta gente é caído porque não sabe escolher amigos? Escolher amigos é muito difícil. Escolher uma pessoa que você desmontou a batata no elevador, o vizinho que você fecha a porta, ele entra na casa, umas coisas, mas escolher amigos, que o amigo entra na sua vida íntima, familiar, você entra na dele, esse amigo que você coloca na sua casa, que come na sua mesa, que vai conviver com seus filhos, se você for dentro da sua casa, um amigo que não pensa bem, não fala bem, não tem boas ações, não tem bom hábito, não tem bom caráter, não é que você vai sobre o amigo, de baixo para cima, para ele ter um bom caráter, ele tem que ter hábitos, ele bebe, se ele bebe por compromisso, um pouquinho da coisa, mas ele tem de cabelo, cuidado, não leve para casa, ele já fuma, será que ele fuma alguma outra coisa, só por distração, cuidado, não leve, principalmente se você tem filhos pequenos, será que ele gosta de paquerar toda mulher que vê, cuidado com que você tenha uma do lado, não leve, e você tem filhos, e se tem filhos, este homem fala bem, observe o que ele fala, porque nessa caixa de segredo, nesse jardim que ele plantou, tem filhica, tem erva da minha, tem alguma coisa ruim, como amigo não leve para casa, como conhecido, como de a tarde, como é meu senhor, mais do que isso, cuidado, escolha, escolha seus amigos, e religião, quando nascemos, nós não podemos escolher, porque naturalmente é a que nossos pais nos dão, mas depois, depois você deve estar numa religião que ela não te prejudique, que ela te beneficie, porque religião quer dizer religar, ligar você a Deus, e não ligar você à mulher, ao dinheiro, aos cantalaches, às mentiras, às promessas falsas, você tem que ter uma religião que inobreça, porque amanhã nós deixamos o corpo, e se nós queremos nos religar a Deus, então, você tem que ter uma religião que dignifique aquela que você repose sua aqui na terra, e se você já amadureceu, já escolheu a profissão, já escolheu sua família, já escolheu seus amigos, por que não escolheu uma religião boa? Boa para você, porque aquele que seu amigo diz, venha, venha à igreja, que é boa, pode ser boa para ele, não pode não ser boa para você, então, é por isso que é preciso escolher os amigos, porque os amigos, às vezes, nos levam onde nós também não devemos ir, então, escolher uma religião, que saiba que é uma religião que você possa andar, sem entre com bifurcações, porque aí, sim é bifurcação da religião? Dito em aspas, que não existe, céu e inferno, mas sim é o céu e inferno, você precisa ser um religioso com dignidade, enquanto estiver encarnado, porque com dignidade vamos desencarnar e prestar contas a Deus, então, são as escolhas e escolhas, a religião, a família, os amigos e a prioridade da vida está nas escutas. Há um livro que eu mostro muito desse escritor, o que mantém, acho que muitos de vocês já devem ter dito alguma coisa deles, ele é maravilhoso, ele escreveu um livro com maior milagre do mundo. Falar sobre o maior milagre do mundo é difícil, mas qual é o maior milagre do mundo? Exatamente, quando eu disse a você que essas perguntas que chegam à mesa redonda, é exatamente porque depois as pessoas chegam a casa espírita e eles querem fazer o milagre da transformação, porque o maior milagre do mundo é saber escolher a vida inteira, saber escolher, não o que nós queremos, mas aquilo que é o milhão para nós todos. Chico, por exemplo, ele adorava a música e como ele gostava muito de música, ele, quando o mocinho já estava na mediunidade, mas ele ganhou um piano, então ele estava ensaiando do piano estudando e Emmanuel apareceu para ele e disse assim, Chico, você não veio para ficar tocando piano ou não? Você lembra que nós conversávamos? Você não veio para tocar piano. É verdade, se Chico tivesse ficado ensaiando no piano seis, sete horas por dia, como é que ele ia escrever tanto livro como ele escreveu? A prioridade da vida dele era mediunidade. A música que ele podia ouvir tocando era o que ele fazia. Emmanuel até foi o como amigo que ele tornou. Não, nessa você não vai tocar piano, nessa você vai fazer o que nós combinamos, ouça o que nós vamos escrever. Agora, exatamente o que óbvio mandou nos abrindo, foi isso, se nós soubermos escolher, será o maior milagre do mundo. Não existe outro milagre no mundo maior, porque nós vamos saber escolher, bem descobrido, para depois, quando nós partimos do mundo espiritual, nós teremos formado o nosso caráter e andado em passos retos, conseguindo saber, quando tivermos que dobrar à esquerda ou à direita, qual é o caminho que nós devemos tomar, porque a terra está cheia de refutação. E é aqui, nesse planeta, de expiação e prova, que nós vamos encontrar todos os tampestos, mas é aqui que nós fazemos o maior milagre do mundo, quando nós sabemos escolher e fazemos vencer por nossas escolhas, que não nos escolhem, não nos escolham, que é aquilo que nós podemos perder e não ganhar. Então, se alguém pode nos ajudar, que nos ajude a escolher o melhor. E para nos ajudar a escolher o melhor, nós temos que escolher bons amigos, nós temos que escolher uma boa esposa, um bom esposo, uma boa religião, a profissão que se adorme conosco, o nosso caráter, seja como for, quando for, como disse o doutor Presidente, o amigo que perguntava através do show, nós temos excelentes políticos, mas se você, são poucos, mas se você quer entrar para a política para ganhar só dinheiro, então não entre, que é uma bifurcação perigona, sabe? Agora, se vamos buscar um caminho desses, que já é perigoso, e você está com um objetivo que não é o correto, você não fará nada no ser se corrompido, o maior que nada do mundo é escolher o objetivo correto, mas escolher o objetivo é preciso ter maturidade, maturidade espiritual, maturidade que se consegue vivendo bem, lendo bem, tem gente que dificilmente escolhe até por livro, nós vemos, por exemplo, livros de espíritas, estão há centenas por aí, e tem contatórios, muitos livros que se dizem espíritas e que não são, é preferível ler um livro com esse idioma na vida, o melhor milagre no mundo que ele faz milagre em nossas almas, do que um livro pernicioso que nos traga informação errada e nos prejudite, então, buscar um livro espírita, um livro bom, que nós saibamos que esse livro é bom e nós não perdemos tempo de medo, vamos nos enriquecer, vamos nos enriquecer com livros lindos, bons, não vamos colocar um programa em televisão com perda de tempo, é escolha, meu Deus, até na televisão é preciso saber escolher, na internet talvez se fala mais, tem gente que fica horas e horas e horas, e os companheiros lhe mandam mais isso, mais aquilo, mais outro, aquele amigo manda esse, e ele, o que ele faz? Só vai ler os amigos mandarem, ele não sabe escolher, ele está sendo escolhido, não é? Então, nós na época de hoje, como um mundo pequeno do jeito que estamos, ou sabemos escolher ou somos escolhidos, e isso é muito importante, saber escolher tudo, não é só roupa, não é só calçado, não é só automóvel, não é só comida, essa vez escolher, desde religião, amigos, profissão, esposa, esposo, companheiro, até escolher quem nos beija, quem nos abraça, quem nos acaricia, quem fala conosco, a voz gostosa que nós queremos ouvir, a boa música, o programa de televisão, então sim, nós teremos efeito, o maior milagre do mundo, saímos da terra vencedores, e é isso que nós precisamos, mas a religião escrita ensina a sair vencedor, fazer escolha, Carlos e eu escolhemos há cinquenta e tantos anos a fundar essa casa, que coisa boa, hoje temos filhos que estão aqui na casa, precedemos nossos lugares, fazendo com que as pessoas possam também ser ouvidas, amparadas, porque um dia quisermos fazer uma boa escolha, Chico Xavier, nas nossas bodas de ouro, fez uma prece delíssima, e ele disse uma palavra que eu jamais esqueci, Galvez, me disse que felicidade não existe, Galvez e encontraram a felicidade, encontraram a felicidade quando se cantaram, mas souberam e repartiam com os outros, isso também é felicidade, hoje a nossa família é tão grande, vocês todos aqui conosco, então, porque souberam escolher a religião, souberam escolher o matrimônio, souberam escolher o que queríamos fazer, graças a Deus, permita seja Jesus, todos nós saibamos escolher, porque nós vivemos em nossa vida, um querido como nosso Chico Xavier, mas que vocês encontrem também muitos outros espíritas que lhes ensinem o caminho, porque o também sabe nos fazer milagres, porque aprendemos a ser vencedores na terra, para ganhar algum espaço no mundo espiritual, Jesus nos abençoe para muitos anos de amiguinhas como essas. Mestre amado, nós te rogamos Senhor, por toda humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de Teu amor espalhadas, Senhor, porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas, este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de Teu amor. Mestre amado, se conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de Teu amor. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Obrigado.